Agora é só lindo, quando o Norton goes to Dollywood. Quem disse que os ingleses não podem ser românticos? A prova está aqui. Novo Set Rock, um lugar chamado Northern Hill. Um chavalro demente, um gato lesado. Juntos eles vão destruir sua TV, literalmente. Wedding Strip só para adultos. Põe o volume da sua TV no máximo. Pare-se para cantar junto bem alto. Os 60 melhores clips para cantar no Karaokê. Esta semana, a Bruna é mais verde. Só aqui.